Salve, salve rapaziada! Como eu disse no último vídeo, eu tô viajando, mas trouxe a câmera atiracolo pra caso pintasse algum fato relevante. Vocês inundaram meu inbox pedindo pra eu falar sobre as ameaças de Habib Nurmagomedov feitas ao UFC em seu Instagram. Assim que o repórter Ariel Hawane noticiou que Zubaira Turugov fora cortado do UFC Moncton em 27 de outubro, luta contra o Artem Lobov e que ocorria sérios riscos de ser demitido no UFC. Por ter participado da briga generalizada com a equipe de Conor McGregor no UFC 229, entre parênteses, ele é o rapaz de camisa preta que trocou de frente com o irlandês Habib Nurmagomedov e disse o seguinte, abre aspas, Por que não demitiram ninguém do time dele quando atacaram o ônibus e machucaram as pessoas? Podia ter morrido alguém ali. Por que ninguém fala sobre insultar minha terra, religião, nação e família? Os dois times lutaram. E eu não comecei nada, apenas terminei o que eles começaram. Se você decidir demiti-lo, você deve saber que vai me perder também. Nós nunca desistimos dos nossos irmãos na Rússia. E eu vou até o fim pelo meu irmão. Se você ainda decidir demiti-lo, não se esqueça de me enviar a quebra de contrato. Caso contrário, eu quebrarei por minha própria conta. Vale lembrar que o próprio Artem Lobov é o paciente zero, o início de todo esse drama, quando disse numa televisão russa que Habib Nurmagomedov era um covarde que se retirou de seis lutas por ter sentido apenas pequenas dorzinhas. Lobov também participou do ataque do ônibus depois de ter sido cobrado por Habib e sua equipe, né? Levou até um pesco-tapa. E o McGregor trouxe o Turugov pra mais perto da treta quando postou uma foto dele antes da luta com o Habib com os seguintes dizeres. Um verdadeiro checheno jamais ajudaria um daguestanês a atacar outro checheno. Um checheno de verdade jamais receberia ordens de um daguestanês. Isso é traição e não há nada pior do que traição. Ou seja, já havia todo um clima entre vários membros da equipe. E quando o Habib, depois de finalizar o Conor McGregor, foi atrás do Dylan Dennis, fora do Cade, McGregor o seguiu, foi pular o Cade também e exatamente em cima do Cade ele encontrou o primo do Habib, o Abubakar Nurmagomedov. Ali McGregor nem piscou e foi ele que desferiu o primeiro soco no primo do Russo, que até deixou uma marca no seu rosto. E aí abriram as portas do inferno. O próprio Abubakar atacou o Conor McGregor, um rapaz de camisa vermelho que não estava no córner, também escalou o octógono e acertou o McGregor por trás e o Turugov veio pela frente e trocou com o irlandês. Para piorar ainda a situação em suas próprias redes sociais, Turugov se gabou de ter atacado o McGregor, abre aspas, o estapiei como prometido. E eu adiantei no meu vídeo pós-luta que apenas seria branda para o Habib, de 3 a 6 meses de suspensão que nada impacta no casamento da sua própria luta, 200 mil dólares de multa e 10% da bolsa declarada, sendo que ele fez ao norte de 10 milhões de dólares com a porcentagem que tem no maior pay-per-view da história do MMA e que iam tirar alguém menor, alguém de menos nome e projeção para a Cris, para aplicar uma punição exemplar. E eu pensei exatamente que o Turugov ia ser demitido, porque os outros atletas não têm contratos ativos com o UFC. O Abubakar é da PFL e o Dylan Dennis do Bellator. Talvez eles podiam até perder as suas licenças de córner em Nevada. Acontece que se Habib, que é um homem extremamente orgulhoso e sério, bater o pé e se recusar a lutar novamente, ele vai entrar num cabo de guerra com o Dana White, que o presidente do UFC não tem como vencer. É claro que em termos gerais o UFC é maior que Habib, mas hoje Habib ficou simplesmente grande demais para ser escanteado. Estamos falando do vencedor da luta principal do pay-per-view mais vendido da história do MMA, o cara que dominou o atleta mais rentável da história do MMA para um público recorde, que foi recebido por Vladimir Putin, presidente da Rússia, dois dias depois, que passou Ronda Rousey no número de seguidores no Instagram e que, considerando o tamanho do mercado russo, comercialmente já pode estar no patamar de John Jones e Jorge Sampierre. Nessa altura do campeonato, é simplesmente impossível o UFC abrir mão do seu campeão dos leves, ainda mais porque tem a revanche em vista. Uma revanche que promete, por todo o drama, toda a confusão que essa primeira luta gerou pode até bater os 2.4 milhões de pacotes vendidos. E não dizem que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco? Não se surpreendam se, nesse caso, o lado for o do Dana White. E não se surpreendam se ele der um passo atrás. Isso já, aliás, aconteceu várias vezes, porque a sua vaidade está linkada ao resultado da empresa. Ele já assinou vários desafetos, já engoliu a própria língua para montar bons cards. Eu tenho a impressão que a luta contra o Lobov realmente caiu, vai cair e não tem mais volta. Até porque eles precisam dar uma resposta e tem a desculpa de não fazer as duas equipes se encontrarem novamente tão cedo. Mas, no final das contas, Turugov vai sim manter o seu emprego. E mesmo vindo de dois anos de suspensão por doping, mesmo vindo de derrota para Renato Boicano. Porque seu bem-feitor simplesmente é forte demais no momento. Se fosse uma briga causada pelos irmãos Marajó, é claro que os dois estariam no olho da rua imediatamente. Mas, como os americanos dizem, different strokes for different folks. Enfim, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos sobre a ameaça de Habib Nurmagomedov feita ao UFC. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Estou viajando, mas estou de olho. Se pintar qualquer coisa interessante nos próximos dias, eu faço mais um vídeo. Um grande abraço a vocês. Se inscrevam no canal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.